A animação aqui na Praça do Ferreira, pessoal. O violinista aí, ó. Em frente ao teatro. Olha o violinista aí. Esses bonequinhos aí, ó. Coisas lindas, ó. Tentando o Ceará, mas... Coisas lindas. Coisas lindas. Tentando o Ceará. Sol, filho, aliśmyração. Olha esse caralho de. É assunto mesmo ver esse caralho. É do seu? É do seu? Olha só coisas lindas, olha que boneca linda, é bem da mão viu pessoal? Agora eu vou para o jardim, jardim, plantas ornamentais de todos os tipos, variadas. Assim eu não vou. Agora eu vou para o jardim. Agora eu vou para o jardim. Agora eu vou para o jardim. Só plantas ornamentais, uma delícia pessoal. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Isso aqui é do Canadá. É de Samambaia. Mais de 2 milhões de anos aí, seu papai. Tem automação açaí ou sorvete aqui no Bortelhos Açaí. É de dar água na roca. Estamos funcionando de segunda a sábado. De 11 às 17 horas, Bortelhos Açaí. Esse aqui está meio frio. Oi, vamos fazer a árvore de Natal? Atenção, você que vai passando aqui na praça do Pereira, venha saborear um delicioso o açaí ou tomar aquele refrescante sorvete. Aqui no Botelhos Açaí, temos uma variedade de sorvetes e açaí com várias opções de cremes. Vem a conferir açaí tradicional ou açaí com creme de morango, chocolate, cúpula azul, milho, abacaxi, maracujá e castanha. Hum, uma delícia! E mais, sorvetes de diversos sabores para você se beneficiar nesse verão. Três dias de banqueiro, coco, trono e bombachas, barcos, morango, no entorno, não te convençam a ser uma forma. E o arcagou. Aí, pequenininho. Ah, vai virar, tá? R$35,00. 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 R$37,00. Proteus, pura holandesa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL